Bom galera, olha só, esse é meu Galaxy Note 4, eu comprei ele com a lente da câmera quebrada, por isso que eu comprei até mais barato, vocês estão vendo aí que eu comprei também o vidro na lente, eu vou mostrar aí como se trocar, só tem um estilete aí, puxa por esse ângulo aí, tem ali uma borda ali, puxa devagar, vai pressionando para cima, ele solta, ele tem uma fita de dupla face, puxa devagar, aconselho vocês a tirarem, quem quiser tirar, tirar com cuidado, porque as vezes o outro vidro não vem com a fita dupla face, pelo menos nessa proteção de alumínio aí, no vidro vem, mas aí as vezes não vem, e como eu não tinha aberto ainda o plástico né, do outro, pra mim não ia vir, mas já acabou que veio, E aí eu estou tirando com cuidado né, É claro, peço desculpa aí pela câmera, eu estou filmando por uma câmera Sony, ela, eu dei o zoom né, pra ver se mostrar, ficou escuro, mesmo com luz, Agora tirar os vidros, ou o vidro né, quebrado, você tira sempre pelas bordas mesmo, É, fita dupla face também tá, só tenha cuidado com o sensor que fica no meio, Tem uma distância grande tá, do sensor, só pra explicar, Você mete o estilete mesmo, assim por baixo, vai puxando aos poucos, ela vai soltando a cola, entendeu, Parece ali que eu estou mexendo no sensor, mas não estou não, é, Eu infelizmente botei a câmera logo no ângulo que eu vou meter a mão, Pra atrapalhar vocês a verem, muito bom, Gente eu não ia fazer esse tutorial não tá, mas, Olha lá, eu estou puxando a fita dupla face, vocês vão ver que tem um, depois que eu tirar a mão da frente, Olha lá, tem uma, uma distância bem grande da, do sensor no meio tá vendo, Sempre pelas bordas, não dá mole de fazer merda no sensor, Se caso tenha quebrado o sensor, alguma coisa, essa câmera, ela não é muito cara, O problema é desmontar o celular, pra repor ela, entendeu, Ela é um flat, é, plugável, só que tem que desmontar porque fica por baixo do plástico aí do, do celular né, Tem as ferramentas certo, ainda bem que eu não precisei fazer isso, Vai puxando sempre pelas bordas, Olha lá, tirei tudo ó, vocês podem ver nas bordas ali que tem uma distância grande ó, Tentei mostrar, mas a porra do, 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 do zoom, é, eu deixei numa área e esqueci de marcar essa área, né, por isso que, Vocês tiraram, pega o celular, entendeu, limpa o sensor no caso né, que as vezes você quebra, mete o dedo nele né, Uma limpeza, passa levemente o, um algodão, um cotonete como eu fiz aí, Eu aí eu vou ligar o celular, tá, vocês não vão ver porque eu não vi o zoom realmente, Eu ligo o celular, dou uma olhada na câmera, tudo ok, Lembrando gente, eu não ia fazer tutorial não, eu fiz porque tava aqui pra trocar mesmo, Falei ah, vou fazer um vídeo aqui, que bobeira, Vou pegar aqui o plástico né, O plástico não, a outra, o outro vidro, Gente, só tomem cuidado pra vocês não colocarem o dedo no meio do vidro tá, Porque, pode ficar, marca no vidro, na parte de dentro tá, Eu acho que vocês não vão querer que isso aconteça, Tomem cuidado pra não meter o dedo no meio, Quando for colocar o vidro lá, É, o vidro tem uma cola dupla face também tá, Da mesma forma, Eu tentei mostrar aí, Mas, eu estava com a mão na frente, Assim é esse, Tão, botando o vidro é só botar no lugar certo ali, Não tem bicho de sete cabeças, fácil, Olha lá, eu deixei até assim ó, pra vocês verem ó, Tem um encaixe já certinho ali, Eles botam depois, Pressiona o dedo mesmo, Em cima dela, Se eu estou tirando o plástico de cima do vidro, Poderia ter tirado depois, Mas, sem problemas, Posiciona no lugar certo, E, Aperta mesmo com a mão, Com o dedo em cima, tá, Zoom legal, Estão vendo o pano aí, Que beleza, Olha, Tentando mostrar, Que o vidro tá certo, Vocês vão ver que o vidro tá certo, Eu liguei a câmera de novo, Pra testar, Tá, Vocês podem ver que o vidro tá certinho no local, E agora vocês tem que colocar a proteção, A minha proteção veio com a cola dupla face, Tá, Tem umas que não vem, Se não vier, Aproveitem a da outra, Tá, Vocês tiraram, Isso aí encaixa certinho, Não tem problema, Depois que encaixar vocês apertam, Pra, A cola dupla face, Segurar o, O protetor, A mão aí na frente de novo, Beleza, Bom galera, É isso aí, Aquele bicho de sete cabeças, Vocês podem ver que é rápido, Fazer, Só ter paciência, Tirar, Não precisa pagar, Eu paguei 38 reais no vidro, Já vem o vidro com a proteção, E o resto do trabalho, Que eu tive aí, Isso aí não foi nada, Eu liguei a câmera de novo, Testei e tudo mais, Tá, Gente, Lembrando, Eu não ia fazer um tutorial disso, Tá, Por causa da imagem, Ficou uma merda aí, O zoom, Mas, Eu acho que dá pra tirar a dúvida de vocês, Vocês podem ver que tá, Tudo certinho, Liguei a câmera lá de novo, Fazer o teste, Pra ver se não tinha nenhuma, Ponto, Alguma coisa no branco, Porque isso é um pano branco, Mas tá escuro, Valeu galera, Grande abraço aí a todos, Do karma rara, Espero que, Sentires a dúvida de todo mundo,